Eu não diria que é uma motivação extra, temos que ter em conta isso, para se ganhar campeonatos os outros temos que ganhar os nossos jogos, mas os outros também têm que perder pontos. Temos sempre que jogar para ganhar, nesta fase da época ainda é muito cedo para estarmos a fazer contas quantos pontos estão a perder o adversário, obviamente que nós condicionámos muito o nosso campeonato do ano passado no início e portanto o que nós vamos fazer é vencer o nosso jogo, tínhamos que vencer para manter a nossa posição, temos que vencer para manter a nossa posição, porque neste momento, talvez com uma diferença de golos, não estamos em primeiros, portanto queremos recuperar essa posição, o nosso derby é daqui a duas semanas, se não ganharmos ao Boa Vista e ao Estrela da Amadora nós não estaremos em primeiro lugar, será importante chegar em primeiro lugar, é sempre importante chegar em primeiro lugar a esses desafios, mas o aliciante é o mesmo, nós temos que recuperar a nossa posição, queremos recuperar a nossa posição, queremos ganhar o jogo e é isso que vamos tentar fazer amanhã, como teríamos que fazer, caso o Benfica tivesse ganho o jogo, portanto é um jogo normal de campeonato, onde é muito cedo, mas obviamente não só o Benfica, o Braga também perdeu pontos e nós queremos seguir em frente com a nossa dinâmica de vitórias. Não nos dá incerteza nenhuma porque nós sabemos claramente o que queremos fazer, o que nos coloca algumas dúvidas, é a forma como o Boa Vista nos tem apresentado, com rendimento, uma equipa que está a passar por dificuldades financeiras e que demonstra um grande caráter, tem um treinador que jogava com três centrais, mas agora tem uma identidade própria e, portanto, o que nós vamos enfrentar é uma equipa muito bem trabalhada, com dinâmicas muito boas, que está a fazer um grande campeonato, que não tem pressão nenhuma, isso é a única incerteza que nos dá para o jogo, porque os adversários também jogam, jogam muito bem, num estádio difícil, com um ambiente diferente e, portanto, não é o passado que nos cria dúvidas, é o presente. E o presente é uma equipa do Boa Vista muito forte, mas nós estamos preparados para o desafio.